Eu acho que eu mato ele, rapaziada. Cheio de sal, pula. Olha lá, vocês viram? É Insta. Mas assim... Insta, Insta. Assim, isso aqui é um macro, né? É um macro. Keep Barba Negra continua fortalecendo com o suba 24 meses. Barba Negra, tamo junto, cara. Dois anos. Muito obrigado, velho. Que vêm muitos outros abraços. Abraço, mano. Tamo junto, obrigado aí por sentar com dóis. Dois anos juntinho. Fica que vai ter bolo e guaranato de bom pra você. Galera, é o seguinte. Eu, não é porque eu tô em live, não é nada. Nunca usei macro na minha conta. Nem aqueles macros de ficar usando ult pra formar mais rápido. Porque eu tenho medo de ban. Se eu perder minha maguinha, fodeu. Não tenho o que fazer. Não tenho pra onde chorar, tá ligado? Mas muitas pessoas que eu conheço de tudo quanto é lado, tá? Inclusive tem amigos em todos os lados. Inclusive inimigos. Buscaram usar macro de ficar ultando. Isso aqui é macro que fica observando a vida. Se a barrinha em vermelho diminui uma certa quantidade, mesmo que seja pouquinho, aperte em tal posição da tela. É macro. É permitido? Não é permitido. Mas geral usa e não dá nada. Infelizmente essa merda. O e-mail vai mudar? Não vai. Muita coisa é pior. Eu sou crítico contra o e-mail de hoje. Porque muita coisa era pra ela mudar, que é reportado e ela não arruma. Isso aqui não tem o que fazer. Mas é macro, tá? Não é bot não, mas é macro. Não é, não é, não pode usar, tá? Mas só pra tirar claro. É ó, é o THZ, né? Nossa, o clipe que eu vi era só a partir de agora, na verdade. Não tinha esse comecinho. Eita, nóis. É isso aí. Você é ruim, farinha. Não tem como. Você é ruim, irmão. THZ é lá. Esquece. Caraca, mano. Sai louco, mano. THZ é foda, velho. Tem um anticlipe? Marquei, nem tô com a nariz da cara. Telou na animação da skill. É... Hora que dá o primeiro dano em fração de segundo, já clica lá em telar, galera. Tá ligado? Você é ruim, farinha. Bom, eu acho que é isso. Pode ser que seja outra coisa, mas não sei. Você é ruim, irmão. Esquece. O lance lá do cara da praça e tal, pode ser que seja outra coisa, galera. Que realmente eu não sei, mas normalmente os caras usam macro, tá ligado? Pra essas paradas aí. Doideira, viu, mano? Doideira. Margot tá... Fort demais, cê é louco. Mas é um trabalho no T3Z lá do Flow. Cara, cês tá ligado que DJ tá com 480k, né, velho? Cara. Mano, 20k pra cima, pra baixo, dá fight, velho. DJ não tem mais 420k não, pi. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.